Música Também na primeira sessão plenária, o jornalista Milton Jung. Milton, que mudanças estruturais foram discutidas no painel? O que ficou muito claro no debate é que, para se ter uma poupança maior e melhor no Brasil, que gere condições de investimento, ampliação dos fundos de previdência, ampliação desse sistema de previdência privada, é fundamental, antes de mais nada, que se mude o cenário econômico que nós temos hoje. Há necessidade da transformação desse cenário, que se crie um cenário de juros baixos, infração controlada, dólar, num patamar considerável razoável para a economia brasileira e que gere crescimento do PIB. Agora, nas condições que nós temos agora, qualquer outra mudança que você pretende fazer no setor de fundos de pensões, você vai acabar sofrendo, mesmo que a indústria brasileira hoje sofre. A indústria brasileira é inovadora, a indústria brasileira investe, a indústria brasileira emprega, mas no momento da entrega do produto ela se depara com uma série de gargalos. É a mesma coisa que vai acontecer no setor de fundo de pensões. Se não houver um cenário econômico favorável, por mais que eles tentem crescer, por mais que eles se modernizem, o resultado mais à frente vai acabar sendo pífio em função exatamente desse problema que nós temos hoje na economia brasileira. A gente pode dizer então que a previdência complementar precisa, necessita do poder público, de mais investimentos e atenção? É fundamental? Precisa fundamentalmente que o poder público, que o governo, dê essas condições, melhore as condições da economia brasileira. Isso depende sim dele, de uma política econômica que esteja mais voltada para o crescimento e para a própria distribuição de renda, que é algo que vem sendo feito há algum tempo. Mas o crescimento, nós estamos pecando muito, nosso crescimento é quase zero nesse último ano. E isso, num cenário como esse, não tem como imaginar qualquer outro tipo de instrumento que possa beneficiar os fundos de pensão. Eles, como todos os demais setores da economia brasileira, vão sofrer se nós continuarmos crescendo a taxas tão baixas. A sociedade pode ser sensibilizada para mudanças em hábitos de poupança e planejamento da aposentadoria? É fundamental que isso aconteça e isso a gente pode fazer através da educação financeira ou da criação de um sistema mais confiável e seguro. Mas, claro, primeiro nós precisamos mudar a própria estrutura da economia brasileira e mudar a visão que o cidadão brasileiro hoje tem. Poupa-se um pouco, consome-se muito. Isso historicamente aconteceu. Aproveitar esta chegada, esta ascensão das classes sociais e preparar estas pessoas para este outro cenário da poupança e mostrar o quanto isso é fundamental, principalmente em função da longevidade cada vez maior. Nós estamos vivendo mais e nós precisamos pensar lá à frente. Durante muitos anos, e hoje ainda funciona assim, pensamos a curtíssimo prazo aqui no Brasil. Queremos resolver as contas no final do mês. E isso se explica porque se viveu eternamente nesse tipo de cenário. A mudança dessas estruturas e a educação financeira vão nos ajudar a fazer e ter uma consciência poupadora que vai beneficiar os fundos de pensão e a previdência privada. Quais os grandes desafios para a formação de poupança de natureza previdenciária? O primeiro grande desafio, que é exatamente o que nós vimos conversando desde o início, é a mudança do cenário econômico no Brasil. Segundo desafio, um sistema regulamentar regrado e confiável. Terceiro grande desafio, fazer com que esses fundos de previdência consigam atingir pequenas e médias empresas e atendam também as demandas de uma nova geração que surge, já com a expectativa de multitrabalhos. Como é que vamos atender a estas pessoas? As empresas têm condições disso? Temos que buscar fundos de capital aberto para oferecer condições para essas pessoas criarem esta poupança e se beneficiarem lá à frente com a sua previdência privada. Mudar esses quadros se torna fundamental para que se tenha uma melhoria nesse cenário. Podemos dizer que um dos principais desafios é justamente o investimento e mais atenção do poder público na previdência complementar? Não dá para dizer que o governo e o poder público não tenham interesse na previdência complementar. Algumas ações foram feitas nesse sentido. E o próprio governo percebe a importância, por exemplo, dos fundos de pensão. Se nós levarmos em consideração hoje que as maiores obras de infraestrutura do país têm a participação desses fundos de pensão, e isso o governo enxerga também, não dá para dizer que o governo não atua em favor dos fundos. O grande problema é que o cenário econômico, a política econômica mantida por este governo tem prejudicado o crescimento do setor. TV Abrap, no 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.